Em 2001, eu trabalhava na Rádio Metropolitana como locutor, um trabalho que me projetou profissionalmente e fez com que eu tivesse um fã-clube lá. A banda nasceu para esses fãs, que me perguntavam sobre cursos de DJ e locução. Na primeira turma, eu percebi que não estava lá só ensinando. Eu fazia parte do sonho das pessoas. E isso me motivou a aprender mais e acreditar também no meu sonho. Já naquele início, eu imaginava um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar, tocar com os melhores equipamentos, onde pudessem aprender com grandes DJs, produtores, enfim, uma estrutura completa. Nos dois primeiros anos, arcava com tudo do próprio bolso, não sobrava nada. O vizinho de baixo, volta e meia, ficava batendo com a vassoura no teto dele, reclamando do barulho. A sala era pequena, não tinha acústica, nem nada. Em 2002, consegui alugar um espaço maior. Montei uma equipe qualificada, criamos as primeiras salas de treino para a D&D do Brasil, com os melhores equipamentos que podia comprar. Ou melhor, não podia. Abdiquei de muita coisa, acreditando em oferecer sempre o melhor. Em 2003, criei uma feira de equipamentos usados, o DJ Pichincha. Tinha venda, trocas, e aí a gente também fez os workshops. Ali nasceu o embrião da Bantv. No final da feira, alguns DJs não voltaram para pegar os equipamentos, e assim nasceu a loja. Era difícil, mas, a partir dali, eu queria ter uma loja especializada, trabalhar somente de forma legal, com distribuição oficial, nota fiscal, garantia, enfim. Demorou três anos, mas a gente conseguiu. Ficamos dez anos nesse espaço, aos poucos, fomos crescendo, fizemos eventos, vídeos, conteúdo editorial, novos cursos, parcerias com grandes marcas de verdade. Mas, meu sonho nunca saiu da minha cabeça, e no final de 2012, numa oportunidade, eu fiz uma loucura. Aluguei um espaço muito maior, com quatro andares, construí estúdio por estúdio, uma reforma que durou muito mais tempo do que o previsto, mas, contei com amigos, parceiros, que ajudaram a fazer esse sonho se tornar realidade. Daí pra frente, essa história, nós contamos juntos. Todo mundo muito profissional, todo mundo que se envolve com a banda, é bem profissional. O centro da música eletrônica, é um centro pro DJ. Eu não conheço nenhum lugar desse tipo, acho que nem no mundo, cara. Fiquei surpreendido com a estrutura, acho que deve ser difícil de achar isso aí, quando afora. Cara, a G-BAN pra mim é sensacional. E ver de onde o BAN trouxe a coisa toda, é onde chegou, é surpreendente. é de ponta, know-how, expertise de todos os professores aqui da BAN. Toda vez que o pessoal do Brasil inteiro me procura e pergunta algum curso que eu tenha confiança pra indicar, eu indico sempre a BAN. A escola é espetacular, né? Eu fiz a anterior, mas a estrutura daqui é animal. O último curso que eu vim fazer aqui na sexta-feira, eu tava lá na pistinha, com o cara tocando aqui, galera tomando uma, escutando um som, tem entrevista, tem workshop, acho sensacional. Por isso, eu vim aqui hoje agradecer a todos os colaboradores, alunos, aos clientes, aos parceiros, aos professores, a todos que construíram a DJ BAN. Obrigado por esses 15 anos juntos. E acredite nos seus sonhos.